Os aeroportos de Confins, em Minas Gerais e do Galeão, no Rio de Janeiro, vão ser concedidos à iniciativa privada. A previsão do governo é que o edital de licitação seja publicado em agosto do ano que vem e o leilão seja em setembro. O anúncio foi durante o programa de investimentos em logísticas dedicado a aeroportos. Um diagnóstico do setor aéreo. Em todo o país, são 720 aeroportos públicos e 1.900 privados. E segundo o governo, a maioria com problemas de movimentação de pessoas e cargas. É por isso que são necessários investimentos em logística. É para resolver os gargalos do setor. O objetivo é melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços aeroportuários no Brasil. E pelas contas do governo, vão ser necessários investimentos na ordem de 7 bilhões e 300 milhões de reais na expansão da aviação regional. As principais medidas foram a primeira etapa da ampliação da aviação regional, que vai ocorrer em 270 aeroportos brasileiros, a concessão de dois aeroportos, Galeão, no Rio de Janeiro e Confins, em Minas Gerais, com estimativa de investimento total de 11 bilhões e 400 milhões de reais. O governo também anunciou a criação da Infraero Serviços, uma subsidiária da Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que vai fazer serviços de planejamento, consultoria, administração, apoio à operação e treinamento de pessoal. A gente sabe que os aeroportos distantes têm uma dificuldade de competitividade e, para isso, foi estruturado um programa de incentivos e subsídios que virão dar mais competitividade para as companhias aéreas e condições, no nosso entender, que eles atendam adequadamente a todas as regiões do país. Quando baixar os custos, nós podemos abaixar as nossas tarifas. E quando baixarmos as tarifas, muito mais gente viaja. Pelo programa anunciado em cerimônia nesta quinta-feira, o processo de concessão dos aeroportos deverá ser concluído em setembro do ano que vem. A União investe e mantém a infraestrutura aeroportuária e, em alguns casos, poderão ser feitos convênios com estados e municípios. O governo pretende ainda dar isenção de tarifas para aeroportos com movimentação inferior a um milhão de passageiros por ano. Nós pretendemos que o Brasil tenha um padrão de desempenho e de eficiência aeroportuária no atendimento de cada um de nós que viaja nos aeroportos, um atendimento de qualidade. Além disso, vai conceder subsídios para rotas de cidades pequenas e médias do interior do país. Nós queremos um crescimento sustentável no nosso país, um crescimento que seja constante. Por isso, eu não poderia deixar esse momento de dar uma palavra de força no que se refere ao que eu acredito que será 2013. Eu acredito que, além de um Feliz Natal para todos nós e um próspero ano novo, nós vamos ter um 2013 muito próspero. Nós vamos ter um 2013 no qual nós vamos colher todos os frutos dessa trajetória de 2012. ...